É isso, não basta reunir os setores mais influentes e fazer um reunião empresariado e reunir o setor financeiro para reunir a CNI, a Fiesp, alguma federação e para tirar conclusões sem deliberar também com setores de trabalhadores com associações, movimentos sociais que vão ser diretamente atingidos por algumas questões eu penso, por exemplo, no acordo da União Europeia que caso implementado atingiria o setor automobilístico do ABC centenas de milhares de pessoas que têm seus empregos ali dependentes daquela estrutura produtiva e que muito provavelmente nem sabem o que foi negociado não sabem o que foi discutido não sabem o que está em jogo não sei nem se os prefeitos, o governador se as unidades federativas também acho que essa é uma outra vertente que a gente poderia acrescentar aí também, a diplomacia se torna mais e mais complexa com mais e mais atores e os entes federativos participam mais e mais da política exterior mas acho que é isso, a seleção quer dizer, eu entendo que há um relativo consenso entre vocês e acho que o próprio Renascença com isso de se criar as formas mais institucionalizadas de acesso à sociedade de debate da sociedade mais previsíveis, duradouras a Graciela acrescentou a questão do financiamento público para permitir mais autonomia mais independência dos participantes e até a próxima e até a próxima e até a próxima e aí E aí